Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí pessoal! Iniciando mais um vídeo no canal Na Estrada com Hot Wheels! Sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje! E hoje vamos mostrar a vocês algumas miniaturas mais antigas que encontramos para a nossa coleção e vamos dividir com vocês nossas experiências! É isso aí, vamos lá! Como a gente já começou há não muito tempo a colecionar, né? Então algumas miniaturas a gente tem que ficar correndo atrás do que mais tempos atrás, né? Isso, exatamente! Mas antes de mostrar, vamos se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho! Isso aí, não esqueçam pessoal de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que postamos! E vamos fazer, se você tem um, pega o celular lá da pé, do irmão, vai lá e vamos se inscrever! Se inscreva no nosso canal porque precisamos chegar aos 600 inscritos! E eu quero chegar nos mil! Primeiro 600! Vamos subir de degrau a degrau! Mas eu quero pular! Vamos lá então, chega de leve, leve! Vamos lá! Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês o que encontramos! Esse aqui é um 71 Dodge Charging! Que é do ano 2014! O outro é um 69 Forte Torino Taladega! Taladega, que bonito! Bonito, né? Gostei dele! Ele é do ano 2014 também! Próximo! É um, eu gostei desse aqui, Ryura LX! Ryura! Ryura LX! Nossa, que bonito! É? Gostei também, é a cor muito bonita! 2014 também! Então vamos lá! Um Velocita! Velocita! Que está muito bonito! Esse aqui também é da 2014! Que também é da 2014! Nossa, que bom! Esse já não é tão antigo! Mas estava lá, a gente já... Ah, põe na caixa também! Esse é um nome muito comprido! Vamos lá! É um 2018 Biple Continental GT3! A gente já tem uma outra variação, né? Não apoiou! Esse aqui, a cartelinha estava... Apanhou um pouquinho! Meia judiada, né? Mas está valendo, porque a miniatura está bem protegida ali! Isso! É um MIG RIG! Bonito! É um caminhão bonito! É um caminhãozinho! Então, ele... Me chamou a atenção, porque está escrito Hot Wheels, né? Legal! E ele também... Esse já é de 2013! Vamos lá! Esse aqui é um Projeto Speeder! Projeto Speeder! Bonito! É a cor! É! Que é também de 2014! Vamos para o próximo! Esse é um Riura LX, que é a variação dessa aqui! Pode ver! Nossa! É um mais lindo que o outro, né? Isso! Também deixa eu acessar do mesmo ano! Isso! É do mesmo ano as vezes! E esse aqui eu fiquei... Ah, ele adorou essa lancha! É uma lancha? É uma lancha! Muito bonita! É um barco de corrida, né? Daqueles que... Lancha! É uma lancha de corrida, né? Uhum! Aqui embaixo! A gente vai abrir aqui no canal para mostrar pra vocês! Mas ele está bonito mesmo, essa miniatura! Eu também gostei! Essa aqui já não é tão antiga, que a gente pegou a feita de montanha, né? Entendi! É, essa é... Defendeu 90, a gente tem outras variações, né? Uhum! 71 Pinicuda! Né? Lindão, hein? Esse aqui é um que a gente tem zamar! E a gente tem um vídeo de zamar, que ele veio naquele... Tecmo 6! Ah, é? É! Nossa, está bem bonito! Esse aqui é o... 69 Dodge Poranet Superb! Esse também está bonito! É! Esse desenho dele, assim, na lateral, é muito lindo! Eu também! Top! 2014! Ótimo! Esse é um GT Hunter! GT Hunter! Eu também... A gente... Eu... 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 Quando gosto, eu olho... Ele... Não tem como... Eu não desisto! É, ele não resiste! Aí... Isso não quer dizer que somos acumuladores, hein, pessoal? Nós somos... Colecionadores! Colecionadores! O Copo Camaro, né? SS, que o Camaro a gente chama... O Copo Camaro é bonito! Ele é de 2019! Maclare Speeditari! Né? Acho que é esse nome! Hoje está um pouco difícil para focar, porque... Tá frio! Tá frio! E ele é de 2021! Não é tão antigo! Tava lá! Battery Continental Super Sports! Tá bonito isso aqui! Nossa, a cor tá linda! Nossa, a cor tá linda! E ele é de 2014! Legal! Isso aqui é um... 2020? Ela que sabe o nome pra falar! Não, 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 não! Esse nome comprido aí eu não sei falar, não! Coniseg! Coniseg Jeco! Aprender a falar! Nós temos aí! Fala do seu jeito que tá valendo! 68 Copo Camaro! Camaro também! Olha como que tá bonito esse verde! Tá lindão! Muito top! 2014! Esse aqui é o 90 Acura NSX! Esse Acura também está muito bonito! Né? Também é... Esse é 2014! Acura! Que nome legal, né? Acura! Olha o Cadillac! Olha esse Cadillac! É... Tá muito bonito! É o Mirage! É o Mirage! É o Mirage! Esse é... Nossa, que lindo esse Cadillac! Gostei dele! Essa cor linda, né? A gente tem uma variação dele! Olha lá! Hum! Temos! Esse aqui vem eu no pack, né? Mas só que é diferente, ó! A roda é diferente! A roda e a cor também! Um é mais cintilante e o outro é mais... É! É que não tá focando! Mas é... Mas o dia que nós for abrir... A gente vai comparar uma com a outra! Mostra pra vocês direitinho! E um... De Muscle! Tá bonito também! Essa música, né? Essa música, né? Essa música, né? Essa é amarela, hein? 2014... Hum... Muitão! E o aviãozinho! E o aviãozinho, né? E o Luciano tá gostando de pegar esses aviãozinho aí! E é bonito! É! E ele não é tão antigo, não! Ele é de 2021! 2021? É que saiu! Tá bonito! Né? Legal! Então, foi isso, então! É isso aí, pessoal! O vídeo de hoje foi mostrando essas novas miniaturas que chegaram por aqui! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar nossos vídeos! É isso aí! Vamos ajudar nós aí! Chega a 600! Eu sei que vocês querem ajudar a gente aí! É isso aí, pessoal! Muito obrigada! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Falou! E vamos abrir essa aqui no próximo vídeo! Tô doido pra abrir ela!